O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que estendia o prazo de entrega da declaração do imposto de renda para 31 de julho. Segundo o governo, adiar a data novamente poderia afetar a restituição para os contribuintes, além de comprometer a arrecadação e o repasse de recursos para estados e municípios. Com a medida, a data limite para entrega permanece em 31 de maio.